Então vamos falar aqui do mundo dos marketplace e já digo, né? Quando a gente fala de e-commerce, eles dominam, que são os marketplace. Crescimento é a palavra principal, tá? O Ale comentou um pouquinho aqui de crise e sim, né? Não tem como dizer que não. A gente sente no bolso, tá vindo pra cá hoje, ouvindo o rádio ali e descobri, né? Que o ovo subiu 30% nos últimos meses. Em compensação, a carne e o frango, ali estão um pouquinho mais baratos. Então, assim, nós estamos num momento meio esquisito que todos nós sabíamos que poderia acontecer pós a pandemia. Mas, mesmo assim, com todas as dificuldades, tá? A gente passou ano passado, ainda tem um pouquinho, né? De guerra ali, Rússia, Ucrânia. Tem a questão também que a gente passou por uma última onda que teve, né? De Covid ano passado, teve eleição, Copa do Mundo, um monte de coisa, ano passado, pra poder impactar. E, apesar de tudo isso, o marketplace cresceu 3%. Apesar de todos os desafios que a gente tem, o marketplace conseguiu crescer 3%. Mesmo com esses obstáculos. E qual que é a projeção pra esse ano? Pra esse ano, a gente tem uma projeção de crescer aí um pouco mais, tá? Estamos com uma projeção de crescer aproximadamente aí, vamos colocar 10%, comparado com 2022. A gente sabe que 23 começou um ano meio de lado, mas nosso país é um país potencial. A gente tem muita gente que vive aqui, muita gente compra, muita gente consome. A gente tem um consumo muito alto. O brasileiro é muito parecido com o americano. Gosta de consumir, gosta de comprar, parcela no cartão 12 vezes e manda bala. Então, a gente tem essa questão. Então, a gente tem essa previsão de crescer, tá? A fonte tá aqui embaixo pra vocês, tá? Da Abcon. Eu trouxe uma informação confiável, pra que vocês possam entender aonde a gente quer chegar. E eu quero que todos vocês façam parte disso daqui. Aqui, eu trouxe aqui porque eu acho bem interessante isso daqui. A gente tem um número lá atrás de 17, tá? E olha que interessante. Em 2017, quando a gente fala de e-commerce, o e-commerce faturou 48 bi. E os marketplaces representavam 20%. Bem interessante isso, né? Então, eles faturaram 8.8 bi, que era 20%. A gente veio escalando e fechamos 22, com eles representando 79.8%. Então, olha quanto que os marketplaces cresceram. Então, quem estava nessa onda lá atrás, o Ale, com certeza, era um dos cedas que estava lá, conseguiu surfar essa onda aqui, de crescer de 20%, que representava em 48 bi, para 80%, que representa 169 bilhões ali. Quando a gente fala de mundo de e-commerce, tá? Então, o marketplace representa, fechou 22, com 79.8%. E quando a gente fala de penetração? Penetração é o quanto que o varejo online representa de todo o varejo. Então, fechamos 22, com 14,5%. Ou seja, os outros, é varejo offline ainda. Então, olha o potencial que a gente tem para crescer. Se vocês pegarem países mais desenvolvidos, a gente chega a encostar em quase 40%. Chegou a bater 50% na pandemia, lá na China, mas a gente está falando do mundo online representar quase 40%. A gente pode chegar lá. Temos desafios, que eu vou mostrar um pouquinho aqui, mas temos uma projeção, e desculpe, é 23 aqui, e aqui está 17%. Vamos aqui falar um pouquinho dos números que a gente tem aqui. Aqui são os players mais acessados, tá? A gente pega aqui um comparativo de dezembro de 22 com maio de 23, tá? Então, a gente tem um Mercado Livre com 350 milhões de acessos. Ô, Felipe, eu sei que não moram todas as pessoas, tá? Mas aqui conta os acessos que as pessoas vão tendo. Um, dois, três acessos, tá? Então, 350 e agora a maio, 329, a Amazon com 176, 187, maio de 23. Aqui a Shopee, o Magalu, a Shen e o AliExpress. Então, percebam que alguns estão crescendo. Aqui é acesso, tá, gente? Shen, a gente tem ali também a Amazon, tá? E eu vou trazer aqui um número também bem legal, que é esse número aqui, que é da palestra que eu fiz no ano passado para a palestra desse ano. Então, olha a diferença. Mercado Livre era 297. Agora estamos com 329, tá? Fechamos ali. Nós temos o Shopee, que era segundo. Hoje a Amazon é segundo, tá? Agora a Shopee é terceiro. A Americanas era ali o quarto. A gente, vocês viram o que aconteceu nos últimos meses, né? A Americanas acabou indo mais para baixo da fila. O Magalu saltou uma posição aqui, a Shen aqui e o AliExpress aqui. Então, olha que interessante os números. Porque a gente pensa às vezes, a gente fala, puta, mas esse ano está um pouco diferente, tá? Mudou. Os números mostram que a gente continua, de certa forma, ainda evoluindo, tá? Apesar das dificuldades. Mas que ao meu ver, como eu sempre digo, o e-commerce não vai parar de crescer. E a gente vai parar de crescer.